Já pega sua bíblia aí que eu vou soltar o cronômetro e a gente vai fazer um devocional junto em tempo real. E eu ainda vou te mostrar que com 15 minutos por dia dá pra fazer um devocional top e ainda quantas coisas a gente consegue aprender lendo apenas um capítulo de provérbios por dia. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou Isabela e tô aqui pra gente aprender a bíblia junto passo a passo. E hoje vai ser junto mesmo, gente, porque na primeira parte do vídeo eu vou só explicar pra vocês como que vai funcionar os 15 minutos e depois quando eu soltar o cronômetro o vídeo não vai ter cortes e eu vou estar junto com vocês em tempo real pra gente fazer o devocional literalmente junto. Pra gente já começar, já pausa esse vídeo aqui, pega sua bíblia, uma caneta, marca texto se você quiser e também se você quiser escrever sua oração como eu vou fazer, pega um papel, uma caneta, um caderninho, alguma coisa assim. Nos primeiros 5 minutos a gente vai fazer oração usando métodos que eu já ensinei aqui do canal que no primeiro minuto a gente vai louvar a Deus, no segundo agradecer, no terceiro minuto a gente vai pedir perdão por alguma coisa, no quarto minuto a gente vai interceder por alguém e no quinto minuto a gente vai pedir alguma coisa pra Deus. E os 10 minutos restantes vai ser pra gente ler provérbios 3 e refletir um pouco no que aquele provérbio tá querendo dizer pra gente. Eu escolhi provérbios 3 porque o dia que eu tô soltando esse vídeo é o dia 3 de abril e como provérbios tem 31 capítulos, eu sugiro que você continue fazendo aí, seguindo cada dia que você for ler a Bíblia, você vai ler o capítulo referente àquele dia. E aí você pode seguir o método desse vídeo aqui usando 15 minutos apenas. Então vamos lá! Já separei a Bíblia que é aberta em provérbios 3, inclusive ela já tá marcada porque eu já estudei ele antes pra ter o que falar pra vocês aqui no vídeo, né? Porque senão o vídeo ia demorar que eu ia ficar... É, aí não ia ficar legal pra vocês. Mas no final do vídeo eu vou trazer uma imagem assim, mais de cima da Bíblia pra mostrar pra vocês o que que eu marquei aqui, né? Ai misericórdia, não vou poder cortar o vídeo, gente. Ah, e no momento da oração que é o louvor, a gente vai ler o Salmo 3. Então já deixa aberto aí também. Dá um pausa no vídeo, abre o Salmo 3 e vai começar. E iniciado o cronômetro, a gente agora vai louvar a Deus com o Salmo 3. Salmo 3 Ó, deu tempo e a gente ainda tem 10 segundos pra falar pra vocês que é um belo louvor a Deus isso aqui, né? Que dá pra gente confiar mais nele quando a gente lê esse verso. Agora, passando para um minuto para agradecer. E aí eu vou escrever aqui um agradecimento a Deus que eu tenha, ou vários, né? Então você pode escrever no seu papelzinho ou você pode ir falando aí enquanto o cronômetro vai rodando. De vez em quando eu vou olhando pra cá pra ver o cronômetro, tá gente? Bom, finalizou o momento de gratidão. E se você quiser, você pode pausar o vídeo pra ficar mais tempo. Agora a gente tá no momento do perdão. E aí eu vou pensar alguma coisa que eu queira pedir perdão a Deus, ou alguma coisa que eu queira melhorar, que eu queira a ajuda dele. E eu acho que isso eu nem vou escrever, vou ficar pensando aqui e você pensa aí também. O que você quer melhorar e pedir a Deus? O que você quer melhorar e pedir a Deus? Acabei escrevendo aqui algumas coisas e agora a gente tá no momento de interceder. Então a gente vai pensar naquelas pessoas que estão precisando, alguém que tá doente, alguém da sua família, uma pessoa que esteja precisando, você vai pensar nela e pedir a Deus por ela. Deixa eu ver quem que eu vou escrever. Gente, tem gente super. E agora, no quinto minuto, é o momento de você pedir a Deus alguma coisa que você quer. Então, vou pensar aqui algumas coisas, pensa aí também. Ou escreve, né? E agora, no quinto minuto, é o momento de você pedir a Deus. Pronto! Agora a gente já vai pro momento de ler Provérbios. Então, já abre aí. Vamos ler Provérbios 3. O título aqui na minha Bíblia, eu tô lendo na versão NVI. Se você não tem uma Bíblia, pode pesquisar aí na internet. Provérbios 3 NVI, tá? Então vamos começar. Então, você terá o favor de Deus e a boa reputação. Confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que ouro. É mais preciosa do que roubiz e nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o ovário. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga a seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então agora que a gente já leu todo o capítulo, a gente vai voltar marcando e destacando coisas que chamaram a nossa atenção. No caso, como a gente não está pessoalmente, eu vou te falar o que eu marquei aqui, o que chamou a atenção. Nesses próximos minutos, a gente ainda tem aqui seis minutos, né? Se eu não estou fazendo a conta errada que eu estou nervosa. Mas olha só, eu marquei aqui de laranja alertas, né? Então a gente tem alertas aqui para a pessoa que escreveu o provérbio, né? Escrevendo aqui, que é para a gente guardar no coração os mandamentos de Deus, porque eles prolongam a nossa vida. E aqui até falou que dá vigor aos ossos, né? E tudo, então até questão de saúde mesmo, a gente guardar o que Deus nos pede. E uma coisa que eu escrevi aqui, que eu escrevi com essa canetinha aqui preta, que eu só escrevo com ela, é que ele fala assim, no verso 3, para escrever, escrevam-os na tábua do seu coração. E aí fez uma referência aos dez mandamentos, né? Que Deus escreveu com o próprio dedo dele, né? Então fazendo referência que o nosso coração seja essa tábua onde Deus escreve os mandamentos dele no nosso coração. Outra coisa que eu achei interessante aqui, é a parte de a gente confiar no Senhor de todo o coração, que fala no verso 5, e falar para a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E o que eu penso nisso quando eu vejo esse verso? Significa assim, se você não está reconhecendo que Deus está com você nesse caminho que você está seguindo, provavelmente, né, não é um caminho do Senhor para você. Outra coisa aqui que eu vi, que está dos versos 9 e 10, que fala da questão da gente honrar o Senhor com os nossos recursos. Então isso aqui é uma referência a dízimos e ofertas, não é mesmo? E ainda tem uma promessa aqui, falando que se a gente honrar o Senhor com o nosso dinheiro mesmo, que Ele ainda vai nos abençoar, vai encher os nossos celeiros. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só explicando essa questão do dízimo, porque tem muita confusão nisso, né? Muitas pessoas que roubam aos crentes, né, as pessoas que creem em Deus, usando essas promessas aqui, e aí acaba deturpando uma coisa que é uma bênção, porque aqui está falando que realmente Deus abençoa as pessoas, mas não do jeito que estão pregando por aí, né? E aí, outra coisa que eu destaquei aqui, tem mais coisas, mas eu acho que não vai dar tempo de falar tudo. Se der tempo, que a gente ainda está em 11.3 aqui, aí eu falo. Mais uma coisa que eu achei muito interessante também, é que Ele fala dos versos 13 até o verso 19, eu circulei a palavra sabedoria. Então você pode fazer isso aí na sua Bíblia também. E aí aqui do lado, eu escrevi o que a sabedoria traz, porque aqui fala várias coisas, ó. No verso 13, fala que a sabedoria traz felicidade. No verso 14, que é melhor que as riquezas. No verso 15, fala que não se compara nada que a gente possa desejar. Então a sabedoria é algo que a gente precisa muito ter, e não compara nada que a gente deseja, e muitas vezes não é o que a gente pede a Deus, né? Sabedoria. Talvez se a gente estivesse pedindo sabedoria, a gente estava conseguindo conquistar muita coisa, né? Aí, outra coisa aqui que eu circulei, no verso 16 também tem a palavra sabedoria, e fala que ela garante vida longa. E também no verso 16, fala que traz riquezas e honra. E eu achei muito legal aqui, na parte do verso 16, que fala que na mão direita, a sabedoria, ele garante vida longa. E na mão esquerda, riqueza e honra. Então, imaginando uma pessoa segurando as coisas, né, tendo duas mãos, eu entendi que a sabedoria, ela traz junto essas coisas. E por mais que no verso 14 fala que a sabedoria é melhor que as riquezas, no verso 16 ainda fala que a sabedoria traz riquezas também, porque a gente quer também ter as coisinhas da gente, viajar, né, comer uma comida boa, a gente também precisa das riquezas. Mas aí o provérbio destaca assim, busca primeiro a sabedoria, porque com ela você vai conseguir riquezas e honra. Então, a gente destaca aqui também que não é errado a gente querer riquezas, né? Muitas pessoas que creem em Deus, talvez ficam com esse conceito de que a gente querer ser rico é ruim, né, é errado. Não é. O errado é a gente querer isso em primeiro lugar, né? Outra coisa aqui, no verso 19, eu achei muito legal que falou assim que E aí no verso 20 continua falando, né, destacando mais uma vez que realmente foi Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas, pra gente ver que a Bíblia toda conversa. Porque isso é falado por Moisés lá em Gênesis. E aqui, em Provérbios, que tá na metade da Bíblia, tá falando a mesma coisa. Nosso tempo já tá acabando, vamos ver o que mais aqui. Ah, dos versos 27 até o 31, 31? Desculpa aí. Eu destaquei que tem cinco coisas que ele fala pra gente não fazer. Não deixe, não diga, não planete, não acuse, não tenha inveja de quem é violento. E nesse segundo, segundos finais, vamos ver o que que eu posso destacar aqui pra vocês que eu ainda não falei. Ah, no verso 5, essa questão da gente não ter inveja do violento e nem adotar nenhum dos seus procedimentos vai passar um pouco tempo, mas eu quero terminar de falar. Porque às vezes a gente tem inveja de pessoas que fazem coisas erradas pra conseguir as coisas que a gente quer. Então aqui destaca pra gente não ter inveja e no final ainda fala, né, que o Senhor, né, a honra é a herança dos sábios e mais o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Finalizamos aí, ó, passou 18 segundos. Vou parar aqui o cronômetro. Mas então, gente, eu achei muito legal fazer esse vídeo. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, me falem aí nos comentários, porque talvez você tá com alguma dificuldade de fazer devocional e fazer esse vídeo assim junto comigo talvez te ajudou a fazer o devocional aí também. Então eu posso fazer os vídeos com mais frequência pra gente fazer isso aí. Vou mostrar até pra vocês como que ficou. Gente, olha só como que ficou aqui o capítulo 3 de Provérbios. A gente viu que dá pra aprender muita coisa, né? Eu marquei de laranja as coisas que são alerta, de rosa, características de Deus, igual eu expliquei no vídeo do Bible Journaling. E aqui eu fiz uma lista de todas as vantagens que a sabedoria traz. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nova experiência. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo.